Vamos falar de produtividade, rendimento na produção de carne, de leite. Um dos aspectos que você, pecuarista, produtor, deve ficar atento, ou para o qual você deve ficar atento, é em relação à nutrição dos animais. Aquele ditado, saco vazio não para em pé, vale demais. Para a produção pecuária. Isso vale, não é, Rodrigo Cozubo? Para a estação de monta. Se você quer ter sucesso na estação de monta, você tem que cuidar da comida das vacas. Uma vaca mal nutrida jamais vai conceber. E o touro também. O touro tem que estar bem alimentado, depois os bezerros, tem que ter o leite da mãe, depois eles vão para o pasto. Enfim, a nutrição é fundamental para o sucesso da pecuária. Produção de carne, produção de leite, isso para outras espécies também, para caprinos, ovinos. Ou seja, o pasto, nós discutimos muito isso durante a COP26, porque o Brasil foi cobrado, a questão do carbono, do metano. O pasto é o principal remédio, não só para resolver esses problemas da nutrição do gado, mas também para que o Brasil cumpra as metas que ele assumiu na COP26. O Rodrigo Cozubo está aqui, gente, com muito prazer, eu recebo, depois de muito tempo que a gente não conversa. Ele é gerente nacional de vendas da Gasparin, que é um dos nossos parceiros comerciais. E está com uma campanha bonita aqui, viu, Rodrigo? De divulgação de tecnologias, de produção. Parabéns a você e sua equipe. Queria que você saudasse o nosso público falando sobre essa importância das pastagens. Muito bem, Zaidan. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, agradeço ao Mais Pecuária. E com certeza você destacou fatores importantíssimos, né? Eu costumo dizer, e aprendi isso com grandes professores que eu tive, que o cio entra pela boca. E hoje, o grande desafio da pecuária brasileira é estar sustentável diante de matérias-primas tão caras que envolvem a parte do fosfato, da ureia, que é uma proteína não verdadeira usada também na nutrição animal, na suplementação, e também para você conseguir desenvolver uma boa pastagem, né? Ou seja, na adubação e na manutenção. Com isso, como que se deve proceder? O pasto, com certeza, é a matéria-prima mais barata para a produção de carne e leite, hoje no Sistema Nacional Agropecuário. E também, suplementar esse pasto de maneira correta, suplementar os animais que ficam nesse pasto de maneira correta, é um fator extremamente importante. Hoje, o grande desafio da pecuária é manter o custo de produção. E por que nós conseguimos falar isso com tanta propriedade? Porque o Grupo Gasparim também é produtor rural. Hoje, o grupo tem uma planta estática de 15 mil cabeças no município de Presidente Bernardes. E nós usamos a própria nutrição produzida que nós vendemos para o consumidor final. Ou seja, a gente não pode errar, né? Nós temos um laboratório muito grande dentro de casa. Então, isso faz com que o desafio seja ainda maior. E nós recriamos os bezerros adquiridos pela empresa que vão para o confinamento em sistema de pastejo rotacionado. Então, o confinamento é só uma ferramenta final de ganho de peso e acabamento. O que a gente deve e como a gente trabalha em relação a isso? Qualidade em todos os processos. Desde a semente de pastagem, nós estamos fazendo o ano que vem, 2022, 50 anos no mercado de semente de pastagem. E o Grupo Gasparim está fazendo também 50 anos com isso. Nós estamos no mercado de suplementação de ruminantes há mais de 10 anos e também temos o confinamento há mais de 10 anos. Então, levar qualidade, levar precocidade e produtividade é um compromisso que o Grupo Gasparim tem com o produtor rural. Eu queria até tocar mais no assunto do compromisso do Brasil na COP26. Vamos falar da redução de metano, né? Tem o gás carbônico e tem o metano também. E um pesquisador da Embrapa esteve aqui, conversamos com ele, e ele diz o seguinte, a questão do metano, que são os gases emitidos pelos animais, passa pela nutrição. Uma pastagem não de qualidade vai dificultar a digestão dos animais, vai produzir, vai fazer com que o animal produza, porque ele vai ficar mais tempo, né? Produza mais gases de efeito estufa na atmosfera. Sendo o quê? Uma dieta à base de uma pastagem de qualidade, não só talo, mas folha, principalmente aquela folha cheia de proteína, a digestão vai ser mais fácil, consequentemente a emissão do gás metano será menor. Isso com certeza. Sem dúvida, a preocupação ambiental é um compromisso que todo ser humano deve ter, né? A gente tem que se preocupar com o processo sim. E claro, quando a gente fala em pastagem de qualidade, isso começa desde a implantação, a escolha da cultivar, e também o como usar essa pastagem. E não só aí, Zaidan. O compromisso que a gente tem nos animais, de um modo geral, é alimentar as bactérias do rumen, fazer com que esse rumen trabalhe de forma melhor e também consiga emitir menos gases, né? Então, com isso, a pastagem de qualidade, e quando você traz produtos suplementares de qualidade também, com aditivos que hoje tem monenzina, salinomicina, enfim, várias moléculas aí que podem ser usadas para aditivos que vão melhorar a absorção dos nutrientes digestivos totais do suplemento e do pasto. Então, o que que acontece? Quando você faz esse conjunto de fatores, você consegue sim ter animais mais precoces, com muita qualidade na carne, com marmoreio, com espessura de gordura, e também consegue, com isso, reduzir a emissão de gases. Então, é um conjunto de fatores, que eu acho que é um compromisso que não só nós da Gasparin temos que ter, mas todo ser humano tem que se preocupar. Rodrigo, nós estamos praticamente no começo da safra de verão, já há um mês, né, do início da safra de verão. A safra da pastagem coincide agora também? A reforma da pastagem começa agora também nesse... Coincide com isso? Coincide. Com a safra, Rodrigo? Coincide. A gente tem a implantação das pastagens na região central do Brasil, nos grandes centros do Brasil, elas iniciam nesse período, a não ser o Nordeste, que ele alonga um pouquinho mais, vai até fevereiro, março. Porém, essa janela de plantio, ela é muito importante, porque nós temos que aproveitar, quando a gente fala de índice pluviométrico, por exemplo, a última cultivar que foi lançada pela Unipasto, que é o Kenia, ele precisa de 800 milímetros por ano, mas quando começa e quando termina esses 800 milímetros, como que ele é distribuído? E isso sim forma a janela de plantio, que é o que exatamente a sua pergunta. Então, essa época, a partir de outubro, já iniciou-se o período de safra, que a gente diz de pastagem, que é onde o produtor reforma e planta, e implanta suas pastagens. Então, já iniciou, e na região central do Brasil, ela vai até a segunda quinzena de fevereiro. E estende-se na região Nordeste, um pouco mais ali, 30 dias, 45 dias a mais. Vamos falar de mercado. Como é que está o estoque das sementes de pastagem, hoje no Brasil? Vai ter semente para todo mundo, que quiser formar, reformar? Perfeito. Bem, Zaidan, eu vou falar pela empresa, pela Gasparin. Hoje nós temos estoques de pânico, nós temos mombassa, zuri, e algumas outras cultivares que a gente já vê, maçai, que já tem uma certa escassez no mercado, o tamanho nós temos, e também o estoque de braquiárias, que nós temos a linha completa. Esse ano, realmente, houve uma queda, uma quebra de produção dos pânicos, em modo geral, por causa da seca. E isso fez com que os preços se elevassem, de uma forma significativa. Porém, o mercado, o produtor, ele está ficando mais tecnificado. Então, eu acredito que, assim, o mercado, ele vai absorver essa semente que está, o produtor está reformando o que ele precisa, e a gente vai conseguir aí manter a safra, 21, 22 aí, que a gente chama, em plena estabilidade. Rodrigo Cozubo, nosso grande parceiro, nosso amigo antigo, faz tempo, não é, Rodrigo? Faz tempo. Obrigado pela entrevista aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço ao SBA, e agradeço também ao Grupo Gasparim. Obrigado.